Ana Carolina perguntou Quais são as portas disponíveis nas Smart TVs 4K da Samsung? Portas HDMI, USB, etc. E é possível conectar dispositivos como pendrives ou HD externos nas Smart TVs? Ana, né? Ana, sim. É possível você conectar pendrive na sua Smart TV HD nas Smart TVs da Samsung, tá? E normalmente a Samsung, o que eu gosto da Samsung é que ela não fica fazendo corte de custo porque tem muita marca de Smart TV hoje espertinha no Brasil que faz corte de custo em porta HDMI corte de custo em porta USB colocando USB lenta pra caramba faz corte de custo no processador tem várias marcas que estão fazendo vários cortes de custo por quê, pessoal? Porque quando a marca tira uma HDMI, por exemplo ela já consegue baixar R$100,00 mais ou menos no preço da TV para o consumidor final. Então você olha lá ah, é 4K essa marca mas quando você vai ver não tem um HDMI normalmente as Samsung vem com três HDMI's e duas USB's às vezes se o modelo é mais simples vem uma USB que você pode usar pra tanto você pode salvar arquivos, né? Ah, você quer salvar um programa de TV e a quantidade de espaço na TV já não é mais tão grande porque você baixou vários aplicativos e tudo mais conecta uma HDMI ali e baixa, entendeu? você vai ganhar mais espaço de armazenamento você quer gravar alguma receita alguma coisa do tipo você consegue fazer isso nas Smart TVs da Samsung tranquilamente então o que eu gosto muito da Samsung é que ela não fica fazendo corte de custo bobo você realmente consegue trazer pra sua casa uma Smart TV que você utiliza ela tranquilamente, tá? Então sobre essa dúvida normalmente vão ser o quê? Três entradas HDMI porque a Samsung sabe que é muito importante você ter bastante entrada HDMI para as pessoas já passarem o cabo na Smart TV e já conectarem o dispositivo então o que eu sugiro quando você compra a sua Smart TV já compre também três cabos HDMI pra você deixar conectado atrás da TV e aí você conecta só a ponta nos aparelhos isso evita com que você quebre a TV consegue entender? porque as pessoas quebram a Smart TV como? quando fica colocando e tirando o cabo toda hora da Smart TV por isso que eu não indico você comprar a TV que só tenha uma HDMI a não ser que realmente é o único valor que você tenha é o que dá no momento aí beleza não tem problema nenhum mas se você tiver condições financeiras pelo menos pega a TV que tem duas HDMI eu vou deixar pessoal o link das Smart TVs da Samsung aí na descrição a linha de entrada os menores tamanhos e até as 4K mais nobres as mais tops para vocês poderem acessar e garantir com os melhores preços do Brasil para vocês então dá uma conferida desde as Smart TVs as menorzinhas de 32 polegadas até os modelos 4K que a Samsung chega até 85 polegadas na linha Neo QLED ali então a gente tem Smart TVs mais nobres também na categoria da Samsung obviamente né quanto maior é o tamanho da tela da TV mais caro a TV tende a ser tá bom então eu indico sempre que vocês peguem se você não sabe qual é o tamanho que você vai pegar cara 50 polegadas é ideal para a maior parte das pessoas para quem mora em apartamento ou em casa 50 polegadas é um tamanho muito legal tá mas sobre essa questão de corte de custo entrada disponíveis a Samsung hoje é a marca que mais oferece conexões velocidade de conexão o legal de você ter um espaço para conectar USB também é que se você tem fotos de casamento em HD vídeo você pode conectar direto na TV e assistir seus vídeos assistir suas fotos né isso acaba sendo bem bacana porque a qualidade que você tem dos arquivos salvo em HD é muito melhor do que muitas vezes até na nuvem onde existe ali o downgrade na qualidade das imagens então isso acaba sendo muito bacana e a Samsung hoje é uma referência quando a gente fala sobre qualidade e quantidades de portas de entradas a Samsung é muito boa por que eu falo três entradas HDMI é o que é o ideal e a partir de 50 polegadas eu acho que a Samsung já coloca em todas as smart TVs três entradas HDMI por que? porque você pode por exemplo uma entrada HDMI você conecta o seu notebook na outra entrada você pode conectar uma TV a cabo ou o circuito de câmeras de segurança através da HDMI na outra HDMI você pode deixar aberta para você conectar algum aparelho que você queira algo que você queira conectar alguns modelos de soundbar você pode passar o som pela própria HDMI porque a HDMI passa a HDMI ele passa áudio e vídeo também então você pode conectar em uma soundbar por exemplo se você tiver um sistema de som mais robusto então é legal você ter bastante porta HDMI que você não precisa ficar colocando e tirando o cabo o tempo inteiro você tem opções para poder usar e você muda ali pelo próprio controle você muda qual é a HDMI que você quer que a imagem seja mostrada então se você tiver um Playstation 5 acabou de ter o lançamento do Playstation 5 Pro se você tiver um videogame você pode conectar em uma das portas HDMI então fica muito mais versátil muito mais tranquilo muito mais fácil de você estar usando no dia a dia então essa é uma das grandes vantagens que as Smart TVs da Samsung possuem e não é à toa que a Samsung é a marca que mais vende Smart TV no mundo ela está sendo a marca número 1 uma das coisas boas também que a Samsung globalizou a sua linha então a mesma Smart TV que um americano consegue comprar nos Estados Unidos no mercado americano que é um mercado super concorrido super disputado nas TVs onde TV ruim não tem espaço é a mesma Smart TV que você compra aqui no Brasil então isso é muito legal isso é uma vantagem incrível que a Samsung conseguiu trazer a Samsung também é referência hoje em tela qualidade de nitidez contrastes cores cara é simplesmente sensacional a Samsung oferece tela para os iPhones da Apple para vocês terem uma noção ela é uma das fornecedoras de tela de iPhone então a ciência de cor de contraste que a Samsung tem é incrível em sistema de áudio a Samsung é dona de JBL a Samsung é dona de AKG de Harman Kardon então as Smart TVs da Samsung hoje em som é uma das melhores do mundo não tem nem o que falar a qualidade de áudio é muito boa até recebi uma pergunta aqui no vídeo anterior que a pessoa perguntou se eu comprar uma TV da Samsung eu preciso comprar uma Sound Bar para ter uma experiência boa com som não você não tem necessidade de comprar uma Sound Bar obviamente com uma Sound Bar você vai trazer aquele efeito cinema para o seu ambiente para a sua casa mas a qualidade do som das Smart TVs da Samsung são incríveis tanto que a galera que utiliza muito Spotify na TV ama as TVs da Samsung porque você pode colocar um show ali ao vivo uma música ali para tocar a sua playlist enquanto você está limpando a sua casa ou fazendo outras tarefas então as Smart TVs da Samsung elas são muito completas são as melhores Smart TVs que nós temos no momento e os dados mostram no mundo inteiro as Smart TVs da Samsung são sucesso de venda até uma coisa que eu falo muito para as pessoas quando você fala que você quer vender a sua TV da Samsung rapidamente você encontra compradores porque muitas pessoas às vezes vão mudar de uma cidade para outra quer vender a TV para não precisar carregar no transporte ou comprar outra no local que vai chegar ou a pessoa quer trocar aumentar o tamanho da TV e vai vender a anterior você anuncia que é uma TV da Samsung e todo mundo quer então assim até a revenda das Smart TVs da Samsung são muito legais porque a assinatura da marca já é muito conceituada no Brasil e todo mundo conhece realmente a qualidade das Smart TVs da Samsung são assim são muito boas não tem nem o que falar no custo-benefício no investimento que você faz pelo tempo que você fica com a TV realmente a Samsung é a número 1 atualmente tá bom se você tem Smart TV da Samsung coloca a sua opinião aqui nos comentários participa aqui do canal deixa aquele like aquele gostei se você tiver alguma dúvida eu pessoalmente ali respondo a sua dúvida aqui nos comentários se a dúvida for boa eu trago até um vídeo até legal que a gente consegue gerar até mais conteúdo para as pessoas que querem saber mais das Smart TVs a gente que está aqui acompanhando os lançamentos vendo as novidades e tudo mais a gente consegue perceber o quão distante está a Samsung em comparação as outras fabricantes que às vezes ficam fazendo um corte de custos simples sem necessidade nenhuma e realmente a Samsung está muito na frente trazendo aí as melhores Smart TVs do mundo na atualidade tá bom qualquer dúvida coloque nos comentários o link das Smart TVs da linha completa das Smart TVs da Samsung com os melhores preços do Brasil já estão aí na descrição acessa dá aquela conferida se você garantir a sua Smart TV da Samsung volta aqui depois e conta pra gente tudo o que você achou obrigado e até o próximo conteúdo do canal pessoal tchau 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 tchau